Você tomou café? No seu café tinha o que? Açúcar? Ih, tá difícil de você diminuir esse consumo de açúcar? No suco também? No chá? Você não consegue tomar chá sem açúcar? A gente quis saber como é o paladar dos nossos amigos que acompanham o Manhã Total, principalmente quando o assunto é o excesso de açúcar. Vamos conferir? Vem comigo aqui pra gente pensar juntos. Será que estamos consumindo açúcar em excesso? Todo mundo sabe que isso faz mal pra saúde, né? Mas às vezes o açúcar, assim como o sal, tá embutido em alguns produtos e nosso paladar nem percebe muito bem. Hoje a gente vai fazer um teste pra saber como é que é essa história. Aqui, neste recipiente, eu tenho suco natural de laranja. Olha, o açúcar sem o açúcar, a fruta espremida. Aqui, um exemplar de um produto industrializado. E a informação nutricional que você deve conferir em cada embalagem diz que cada 200 ml tem duas colheres de açúcar. Duas colheres, hein? A gente tem também o cafezinho que é famoso, né? Nas mesas do mineiro. A gente vai fazer uma preparação aqui com este café. O caputino, na verdade, que também é muito consumido. E a informação nutricional diz que em uma xícarazinha, assim, com 90 ml de água, tem muito açúcar, viu? Uma colher e meia. A gente começa preparando o cafezinho. Vamos fazer o seguinte, colocar as duas colheres que a receita indica, né? Normalmente assim, vamos colocar água quentinha, que a produção do Manhã Total preparou pra gente. Tá aqui. E tem aqui o cafezinho que a gente já preparou. Vamos fazer o seguinte? Eu vou colocar nesse recipiente, nessa xícara aqui, pra você ter uma visualização mais garantida. Bom, vamos colocar duas colheres de açúcar. Pra gente ver como é que isso vai ficar, hein? E se você adoçar o caputino, tem gente que tem o costume de fazer, eu vou colocar só uma colherinha de açúcar. No caputino. Olha só. Tem gente que gosta de tudo muito docinho, olha aqui. Lembrando que já tem açúcar na preparação, no produto industrializado. Agora vem comigo pra esse outro espaço aqui, onde a gente vai mostrar que este suco natural de laranja vai ganhar duas colheres de açúcar. Aqui na informação nutricional do produto diz exatamente isso. Agora me conta aí, você provaria este suco ou a xícara de café? O nosso teste, o nosso assunto aqui de hoje vai pra rua. Muito doce. Muito doce. Muito doce. Muito doce? Tá, muito doce. Uma colher e meia de açúcar. Muita coisa, né? A gente não acredita, né? Um tantinho que a gente bebe assim, muita coisa. Você não tomaria no dia a dia? Não. Pra essa quantidade de açúcar no seu cafezinho, nota? Zero. Não tomaria. Docinho. Docinho? Agradou seu paladar? Agradou. Você não achou que é muito? Achei. Tipo assim, agrada porque eu gosto muito de doce, mas eu sei que é muito doce aqui. Tá muito doce? Tá. Faz bem? Não. Realmente é bem doce? É bem doce. Dá pra perceber que é de laranja, mas dá pra perceber que o açúcar é em bastante quantidade. Você chegou a fazer? É, normalmente quando é doce assim, não me atrai muito não. Fica meio repugnante. Exato. Sabia que a gente toma isso oculto às vezes no refrigerante, no suco industrializado? Infelizmente sim. Nossa senhora, é um doce mesmo. É doce de laranja, não é suco. Tá muito doce. Você já parou pra refletir sobre a quantidade de açúcar que a gente consome, às vezes sem perceber? Se você toma essa mesma quantidade de açúcar no refrigerante, você nem sente direito. Sim, eu não tomo no refrigerante por isso, que eu já não gosto de produto industrializado, que tem bastante açúcar e tudo mais. Então eu sempre tento evitar ao máximo. Negativo ou negativo pro excesso de açúcar? Negativo. Adorei, é doce de laranja. E a gente vai conversar sobre isso, sobre essa questão do excesso de açúcar, por que algumas pessoas não conseguem diminuir o açúcar. E com a gente hoje a nutricionista Débora Albuquerque, pra tirar suas dúvidas. Tá vendo o QR Code aí na sua telinha? É só aproximar seu telefone, a câmera ou o aplicativo e participar com a gente pelo WhatsApp 99897000 e também pelo Facebook. Débora, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Eu fiquei prestando atenção, né? As pessoas até fazem assim, quando é doce demais. Que paladar doce é isso que a gente tem, hein? Então, a grande questão é também a nossa fisiologia, né? A ponta da nossa língua é onde a gente tem a sensibilidade pelo doce, pelo sabor doce. Então é muito mais fácil as pessoas gostarem do doce, né? Então a pontinha é o doce, nas laterais mais próximas é o salgado e lá atrás é o azedo e no fundo é o amargo. Então, assim, as pessoas têm uma certa dificuldade pra poder ter percepção, ainda mais se não mastigar direito, né? Então o doce não, o doce tá ali. O doce tá muito fácil, o doce tá bem na ponta. Então você acaba tendo uma sensibilidade maior, a criança, ela acaba tendo esse contato maior até por causa do leite, que acaba tendo uma quantidade de lactose que não deixa de ser o carboidrato do leite, né? Do sabor doce do leite. Então é sempre o primeiro contato que a gente tem acaba sendo doce. E aí, ao longo da vida, a gente vai trabalhar potencializando esse paladar ainda mais pro açúcar? Sim, principalmente por causa da quantidade de ingestão de alimentos industrializados. Porque os alimentos industrializados, eles vêm com substâncias tipo uma substância chamada umami, né? Que vamos dizer assim, que ela acentua o sabor dos alimentos. Então você acaba perdendo muita sensibilidade natural porque você fica sobrepondo sempre a esse sabor. Então o doce tem que ser mais doce a cada dia, o sal tem que ser mais salgado a cada dia, justamente por causa dessa ingestão excessiva dos alimentos industrializados. E como a gente tem aprendido cada vez mais com vocês a ler os rótulos, às vezes a gente não se dá conta da quantidade de açúcar. A gente vai pro sódio, que é um negócio absurdo, que eu levo cada susto no supermercado, mas o açúcar ali embutido também é uma quantidade exorbitante. Sim, e é desnecessário. Desnecessário, né? E a gente tem que pensar que hoje, vamos dizer assim, são um dos males que nós precisamos ter muito cuidado. São as farinhas brancas, que a gente fala os pós-brancos, né? Vamos dizer assim, a farinha branca, o açúcar e o sal. O grande problema hoje da sociedade. Porque querendo ou não, todos os alimentos acabam sendo embutidos. O açúcar é um grande conservante, né? Então, pra se conservar um tempo maior de prateleira, acaba se adicionando mais. Ou se não, usando os edulcorantes. Aí vem a quantidade de adoçantes artificiais, que cada vez mais faz com que esse sabor acentua. Porque o adoçante, a pessoa fala, ah não, tô ingerindo adoçante. Mas o adoçante deixa resíduo doce na boca. Então, você tem a percepção de que você pode comer mais. E também você acaba tendo a percepção o tempo inteiro de doce. E fica te fazendo repetir. Estimulando, né? Estimulando o consumo. E aí, manda pergunta pra gente, 998, 97000. Porque eu sei que muita gente que nos acompanha, uma das questões que vocês mandam aqui pra mim, que eu observo, é que tem parte das pessoas que não conseguem tirar esse açúcar. E quanto mais açúcar, mais problema de saúde eu posso ter? Sim, com certeza. Quase problema. Você tem que pensar que cada vez que você coloca o açúcar dentro do... O carboidrato em si, né? O seu corpo vai ter que mobilizar uma insulina, que é um hormônio liberado pelo pâncreas, pra poder trazer esse açúcar pra dentro da célula, pra te transformar em energia. O que que acontece? O pâncreas tem um limite, né? De liberação de insulina no decorrer da sua vida. É onde vem os grandes casos de diabetes gestacional, diabetes depois dos 50 anos, que aí vem a diabetes tipo 2, né? E aí vem e começa a ter essas complicações, que aí é a complicação da diabetes, a gente sabe que tem várias, né? Que é amputações, é dificuldade... Cegueira, né? É, cegueira. Então tem que, com certeza, ter um cuidado. Estão chegando perguntas pra você. Vou fazer uma pausa nas minhas aqui, Débora. Tem uma... Deixa eu me ver se é amigo ou amiga. Amiga. Mônica, eu gostaria de saber se picolinato de cromo ajuda a diminuir a vontade de comer dor. Você te confessa que eu não conheço. É, o picolinato de cromo é uma... A gente coloca muito, manipula, justamente porque realmente ele faz essa saturação de insulina, pedindo pra... Ajudando a pessoa a não consumir tanto açúcar. Mas isso não quer dizer que vai funcionar pra todos, tá? Porque o açúcar tem muita questão da dependência cerebral mesmo, né? A pessoa fica... A gente tem que pensar que o nosso açúcar ingerido, ele tem uma sensibilidade a estimular os nossos neurônios. São nossos neurônios que estão muito excitados na presença dele. Então por isso que faz as pessoas tanto a vir buscar, né? Existe uma dependência que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque ele não deixa de ser uma dependência de um vício, né? Uma droga. Uma droga, né? Como é que a gente pode, até pra ajudar os nossos amigos, ir diminuindo esse consumo de açúcar? Hoje, inclusive, aqui na redação, eu sempre toco café, né? E o meu café é sem açúcar. E aí eu ofereci pra uma amiga nossa, ela falou assim, Ai, Mônica, eu não dou um sofrimento. Eu não dou conta de tomar café sem açúcar. Como que a gente pode ir diminuindo esse consumo? É, de forma gradativa mesmo. E é, inicialmente, é vir diminuindo os alimentos industrializados. Se você vir diminuindo isso aí, conseguindo ficar sem esses alimentos, você vai começar a perceber mais o sabor natural dos outros, né? Então, aí você vem, depois que você vem diminuindo desses sucos naturais, dessas bebidas naturais que acabam tendo, esses doces, você vem aos poucos e vem substituindo, colocando, por exemplo, uma fruta que é mais doce. Ai, eu tô com vontade de comer uma coisinha doce, então vamos colocar uma fruta que é mais doce. Vamos colocar uma fruta seca, que tem sempre o sabor mais adocicado, pela concentração de frutose que tem, do açúcar da fruta. Então, você vem gradativamente. Não pode ser uma coisa que é... Não, não dá pra ser, tá? Seria o ideal. Seria o ideal porque seriam, assim, sete dias, dez dias que você conseguiria ficar totalmente sem e depois você não precisaria retomar, tá? Mas esses sete dias, dez dias, eles são bem sofridos. Imagina. São bem sofridos. A pessoa começa a relatar dores de cabeça, começa a ficar compulsivas por determinados alimentos. Então, assim, as pessoas causam, certo, uma estranheza. Então, tem que vir, realmente, uma coisa bem transitória, uma forma bem tranquila, tá? Então, hoje, é uma coisa que eu consumo mais. É o café com açúcar. Então, eu colocava duas colheres, né? Duas colheres pra fazer o café pra todo mundo, eu começo a colocar uma e meia. Na semana que vem, eu coloco uma, né? E vou aprendendo a acostumar com o sabor menos doce. Vou ensinando o meu paladar. Porque igual a gente aprende com muito, a gente também aprende com pouco. Com pouco, né? Então, você vem fazendo essa mudança gradativa. Ah, o que eu adoçava muito, eu já não vou ficar adoçando tanto. Ah, quantas vezes eu coloco açúcar no meu dia? Três, quatro vezes? Vou colocar duas vezes. Então, eu vou, realmente, colocar açúcar naquilo que, pra mim, é insuportável eu consumir sem. E depois, você vem gradativamente diminuindo. Vou fazer uma pausa com a Débora, tá bom? E já, já, a gente volta com mais dicas pra você, pra diminuir este açúcar e até ganhar mais paladar também. Com certeza, tudo mais saboroso. Tudo mais saboroso. Já volto com a Débora Buquerque, nutricionista aqui, e você participa com a gente, tá? A gente tá falando hoje de como cortar o açúcar da alimentação. E as dicas com a nutricionista Débora Buquerque, você participa com a gente. Olha o QR Code aí pra você ir direto pro nosso WhatsApp. Viu? É só chegar à câmera do seu telefone, ou então baixar o aplicativo QR Code na lojinha aí do seu telefone. E também você é direcionado lá pro nosso Facebook. Combinado? Débora, tem pergunta aqui pra você, e é de uma gestante. Ela tá grávida, diz que gosta muito desses sucos de caixinhas. E a pergunta é, esses sucos são saudáveis? Não, não são. Quando veio a proposta dos sucos concentrados, eles tinham um pouco menos de carboidrato, menos aditivos químicos pra poder conservar. Com o decorrer da evolução, da necessidade de se tornar o produto mais barato, e mais acessível a todos, acabou colocando muito mais conservantes e perdeu a qualidade, tá? Então hoje nós temos os sucos, claro que a gente pede pra que as pessoas consumam menos sucos e realmente consumir mais as frutas in natura, tá? Mas se a gente for pensar numa hierarquia do suco, seria o suco de frutas naturais, logo após os sucos de polpa, né? Que nós temos nos supermercados, tal. Aqueles sucos congelados. E logo depois as garrafas integrais, digamos assim, tá? Lembrando que esses sucos integrais, eles precisam ser diluídos em água por causa da concentração, porque não tem aditivo, não tem adição de açúcar, mas tem a concentração excessiva do açúcar da fruta, né? Então a gente, pra diabéticos, muitas vezes não é bem interessante, pra gestantes também não é tão interessante. Então, e depois desses sucos de garrafas integrais, vamos dizer assim, pra baixo é mais nenhum. É mais nenhum? Mais nenhum. Não é pozinho, não é caixinha, não é nada. Não, pozinho não dá, né? Então realmente não dá. Pozinho é difícil, viu? Justamente. Mônica, pergunta pra Débora. Açúcar faz aumentar o zumbido do ouvido? Sim, sim. Boa pergunta dessa nossa amiga, viu? Influência justamente por esse efeito excitatório, né? Que ele provoca. Então as pessoas... Claro que depende muito desse zumbido, né? Mas é muito a nível de estresse, muito a nível do cansaço mental, da insônia, falta de sono, até mesmo dessa alimentação sobrecarregada no açúcar, que não deixa de ser excitatório e provocar isso. Com certeza tem que ser controlado. Aqui em Minas, a gente tem muito essa questão do doce depois do almoço. Sempre tem um docinho. Você trouxe no bloco anterior a questão das frutas secas. O que eu posso, se eu não consigo, se me dá aquela vontade de docinho, mas eu quero tirar o açúcar, o que eu posso trazer pra depois do almoço? Não, a gente realmente faz preferência pelas frutas mais doces, mas aí no caso também, às vezes, as frutas secas, né? E essas frutas secas poderiam ser o damasco. O damasco seria o melhor, porque tem uma carga glicêmica mais baixa, não deixa de ser um sabor adocicado. A uva passa, logo depois, e a ameixa e a tâmara. Lembrando que a tâmara tem a carga glicêmica muito alta, então tem que ser controlado. Não é uma coisa de fruta de uma inteira pra poder, logo após a refeição, não. No caso, quando você fala de carga glicêmica, pra quem falou assim, esqueci, o que é isso? É a capacidade que esse açúcar da fruta tem de aumentar o açúcar na sua corrente sanguínea. Então, de aumentar essa glicose, de transformar, fazer a imobilização dessa insulina. Então, o ideal é que você consiga manter o mais baixo possível. Então, damasco, passas, ameixa e depois a tâmara. Depois a tâmara. Olha só, tem uma amiga nossa que diz que fez um detox, ficou 30 dias sem comer açúcar, sem consumir açúcar, né? E foi ótimo, mas durante ela sentia esse processo, ela sentia muito cansaço. Depois dos 30 dias, o cansaço continuou, aí ela voltou a consumir mais mel, o eritritol, difícil de falar esse nome, e ainda com mais cansaço, falta de energia, tem a ver com a relação com o açúcar, eu confesso, me ouvi isso por doces e sou uma formiga mesmo. Então, na verdade, era pra ter melhorado. O que às vezes acontece é que as pessoas relacionam muito o açúcar com o carboidrato. Você tirar o açúcar não quer dizer que você está fazendo uma dieta low carb, né? Então, a gente pode ficar nos carboidratos integrais, ela deve consumir os carboidratos integrais, que ela vai ter energia, essa disposição, né? Equilibrar o cardápio com a proteína, com a gordura saudável, como a gordura das castanhas. Então, assim, a pessoa se relaciona sempre com o açúcar, mas o açúcar, na verdade, ele acaba roubando a sua energia, ele não te dá energia, tá? Então, é muito rápido aquele pico, a pessoa sente aquele ápice e depois cai rapidamente. Então, não é ela o grande causador, tá? Agora, essa substituição que ela fez pelo eritritol, é uma substância, uma adoçante natural legal, né, que ela está fazendo. Mas é sempre, né? E não quer dizer que essa falta de açúcar dela, de jeito nenhum, foi a fraqueza. A taxa de glicose 135 já é considerada diabetes? A Maria Nazaré é de pato. Tá alto, né? Sim. Aí você, claro que a gente tem que olhar outros, né, outros parâmetros de comparação, de laboratoriais, mas é um caso a se atentar. Eu tomava café com 5 colheres de chá de açúcar, hoje eu tomo só com 2, estou tentando chegar a zero. É difícil, mas dá. É isso mesmo. É a Laís que está participando com a gente aqui. Eu tenho diabetes gestacional, é a Elielma lá do Jardim Canaã. O que ela pode fazer nesse caso? Tem que fazer um acompanhamento, Débora? O ideal é que tenha um acompanhamento para a gente poder fazer os cortes, parar os exageros, as coisas que não estão tão legais. Mas principalmente, né, usar os carboidratos integrais, que seriam os alimentos ricos em fibra, e tirar o açúcar e procurar os adoçantes mais naturais, como o xilitol, o eritritol, né? E a açúcar da fruta. E demerara também ou não? Não, não. O açúcar demerara é um açúcar como o outro qualquer, só que ele não tem aditivo químico para sofrer o clareamento. Ele acaba sendo um pouco mais nutritivo e menos aditivos químicos, mas a capacidade de adoçar é a mesma, a liberação de insulina é a mesma. É a mesma. Olha, a Kátia estava totalmente dependente do açúcar, cortou de uma vez. Para ela, né, até que funcionou. Depois de dois meses e meio, emagreceu sete quilos. Perfeito. E não volte. Quer dizer, ajuda no emagrecimento, né? Ajuda muito. É, justamente, já conseguiu dois meses e meio, então você consegue o resto. Fica tranquila. Olha uma amiga nossa aqui, a Cida da Morada da Colina. Mônica, quem está com o triglicérides alto, pode usar o suco de caixinha? Nunca, nunca. O triglicérides é uma gordura proveniente do carboidrato, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa controlar é a quantidade de carboidrato ingerida para essas pessoas. Olha como as pessoas ligam açúcar ao diabetes diretamente, assim. Essa nossa amiga Paula tem mãe e pai diabéticos e a maior parte dos familiares também diabetes tipo 2. Ela tem 45, corre o risco de ter ou não? Vai depender do estilo de vida? Depender do estilo de vida. Hoje a gente sabe que a genética não é destino, né? Que a gente consegue modular muita coisa. Então, se você tem um controle alimentar legal, uma prática de atividade física, a baixa ingestão de carboidrato simples, não tem o porquê. Você vai ter uma boa saúde aí por um bom tempo. Antes da gente encerrar, quais frutas que eu posso ter para dar docinho também? As frutas naturais que vão me ajudar? A banana, né? A banana que ajuda muito nas... Nossa, bom dia. No caso, a canela também, né? Que ajuda, é uma especiaria que ajuda muito a acentuar o sabor doce dos alimentos. Mas a gente tem a manga, tem o mamão que pode ser utilizado. Mas a banana acaba sendo uma bem coringa, né? Para você colocar ameixa, você acaba usando como coringa também para poder adoçar algumas preparações. Mas é mais ficar nesses sabores naturais mesmo. E tirando esse café gradativamente? Esse café, ó. Esse açúcar. O café morre. Desculpa. Esse açúcar gradativamente, principalmente do café. Porque o cafezinho, as pessoas estão tendo essa fuga, né? Por causa do estresse, o cansaço. Durante o dia fica bebericando o café o dia todo e aquela quantidade de açúcar o dia inteiro. Vai fazendo uma montanha. Então, é tirando mesmo, né? E não é nem questão de diminuir o café, é questão de tirar o açúcar e deixar o café. Obrigada, Débora. Sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Débora Albuquerque com a gente aqui, nutricionista, trazendo esse alerta sobre o açúcar. Tá bom? Vai tirando. O café vai ganhar outro sabor. Você nem imagina quanto. Todos alimentos. Todos.